Ai, ai, meu Deus, eu já tô muito preocupada, porque assim, o Homem-Aranha me chamou pra sair no mar, mas eu tenho muito medo de tubarões, mas caramba, né, o Homem-Aranha, ai, eu quero muito encher amiguinho dele, mas eu acho que eu vou, mas tomara que não apareça nenhum tubarão, porque eu tenho muito, muito, muito medo mesmo, ai, mas deixa eu ligar aqui pra ele, não, peraí, meu telefone tá tocando, ai, peraí. Alô? Fala, linda. Ai, caramba, não é, alô, oi, 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 amor, tudo bem? Como é que você tá, minha princesa, bora nos tubarão hoje, fia? Dá aquela gastada, legal? Aham, tô sabendo, mas então, você tem certeza que você quer ir naquele lugar? Ah, eu tenho. Não, pô, é uma ilha bem maneira lá, várias paradas e tal, vamos lá, pô, vai ser legal. É, porque assim, sabe, o meu maior medo da vida é tubarão, então, eu não quero jamais encontrar um tubarão na minha frente, porque eu acho que eu morreria só de ver um tubarão. Não, vai ter tubarão nenhum não, qualquer coisa eu te protejo. Ah, que? Avema? Foi mal, confundi, confundi, calma aí, calma aí. Ah, então tá bom. Tá, beleza, então te encontra aí, fica aí me esperando. Ah, então, meu amor, beijo, tá lindo. Beijo, até mais, já tô indo aí, tô chegando já. Ai, caramba, ai, será que não vai ter nenhum tubarão? Não. Mas, é, se ele tá falando é porque não vai ter, né? Tomara mesmo que não tenha, porque senão eu vou ter um troço. Ai, por que que ele me chamou de Ravena? Pode deixar que depois eu vou dar uns beliscão nele e ele nunca mais vai cometer esse erro. Ai, ai, tô chegando, ela tá ali. Galera, calma aí, calma aí, que minha câmera tá errada, mano. Galera, esse vídeo deu mó ruim no áudio, então eu tô tendo que gravar minha câmera por cima. Mas fazer o quê? Enfim, hoje o Homem-Aranha parece que vai levar a Alequina pra uma ilha cheia de tubarões, pessoal. Eu quero ver a reação dela. Vamos ver aí quando ela entrar dentro do carro o que que ela vai falar. Porque vai ser muito louco. Oi, meu amor, eu tô aqui, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, deixa eu olhar. Nossa, você já entrou dentro do carro? Não, jamais, pode dirigir, entra aí. Ah, tá, acho que você já tinha entrado dentro do carro antes de mim. Falta de respeito com o Homem-Aranha, logo no Aranha Móvel. Bora lá pra ilha, filha? Vai ser muito legal lá. Vai dar muita engraçadeza. Ilha! Isso, vai aí. A gente pode ficar só num quiosquinho mesmo, assim, né? Onde é a superfície, longe da água. Claro, claro. Sim, bem romântico. Nada de tubarões. Eu tô notando que tem um carro seguindo a gente. Será que é impressão minha? Isso. Ah, isso. Isso, né? Até porque a gente vai ficar na superfície. Sim. A gente não vai ficar, né, amor? É, é, na superfície, cara. Não, longe, longe dos bichos feios. É, tá bom. Mas então, amor, por que você me chamou de Ravena naquela hora? Eu não paro de pensar nisso. Eu fiquei mega preocupada. Será que você tá botando da Ravena? Eu acho que você tá botando coisa na tua cabeça. É que eu tava trabalhando com ela, derrotando jovens titãs, fazendo umas paradas assim, entendeu? Porque aquela Ravena, ela é uma danadinha, viu? Ai, ai, tá. Galera, agora bora pra lá. Quer saber? Vamos pra lá, Arlequina, porque lá vai ser bem melhor. Ah, estão seguindo esses idiotas, ah! Ah, Homem-Aranha, Arlequina, dois cretinos que não quiseram investir na bolsa de valores do pato. As patocões que iriam fazer mamadeiras para patos sem teto. Ah, meu Deus do céu, por que eles não quiseram fazer isso? Quer saber? Vou dar ali logo um dedão. Um dedão aqui, ó, dar maldição pra eles. Agora eu vou ligar pros meus amigos tubarões, pra eles entrarem naquela ilha e vários tubarões devorarem aquelas crianças e criaturas. Ah, pronto. Agora vocês vão ver o que é. Não, não investir em mamadeiras de patos de borracha pra baixa renda sem tempo. Vamos ver só. Ah, pegar meu carro aqui. Ah, eu vou seguir aqueles otários. Caramba! Ah, amor, chegamos, chegamos, minha linda, chegamos. Ih, tem um carro ali com um pato dentro. Eu senti mesmo que eu tava sendo perseguida por esse carro. aqui que o nosso carro não tá insegura e ele bateu no nosso carro e agora você vai ter que pagar, pato. Ih, patão. Qual foi o pato lindo maluco? Tá tirando... Ih, o quê? Nossa, ele desistiu da vida. Nossa, aquele pato. Calma, amor, mas isso não é bom. Ele foi pro brejo e já era. Pulou da ponte, filha. Ah, com certeza, né? Eu não quero nem ouvir a palavra do tubarão, que eu já te vi. Ah, não. Não tem tubarão, não. Quer dizer, ele se jogou nos tubarões, né? Mas você não vai se jogar, não. Eu espero que você não fique preso numa ilha de tubarões, não. Tá bom, meu amor. Vai lá. Eu vou lá e já volto, hein? Vou ali pegar uma parada ali. O quê? Olha o preço dessa gasolina que é de sordo. Infração, que horror. Sai fora, muito caro. Ai, meu Deus, o que é isso? Um tubarão, não posso acreditar. Caramba, um tubarão bem aqui perto de mim. Ai, não, eu vou pular. Ai, não. Não, o que eu fiz? Como eu sou burra, aqui tem um monte de tubarão. Não, eu vou morrer. Ai, meu Deus, tubarão. Eu vou morrer. Ai, esse tubarão. Ai, ele me mordeu. Toma cá, maldita. Toma aqui pra você. Que isso? Voltei, voltei. Hã? Pato? Cadê a Arlequina, Pato? Cadê a Arlequina, maluco? Responde, doidão. Ela tá ali. O que que tá aqui? Tem gente de tubarão ali. Tem gente de tubarão ali. Ai, mentira. Ai. Toma. Peguem eles. Peguem eles. Eles não investiram pra mamadeira de tubarão. Arlequina, cadê você? Nossa, com um tubarão, velho. Com um tubarão aqui. Ai, 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 ai. Galera, parece que a gente vai se dar muito mal. Porque o Homem-Aranha tá num lugar cheio de tubarões e a gente não consegue sair daqui. Ai, droga. Arlequina. Ai. Vamos sair daqui. Eu não tô sentindo meus braços, minhas pernas. Eu acho que o tubarão também não. Minha aranha. Você prometeu pra mim que não ia ter. Olha isso. Eu tô aqui nadando com tubarões. Ai, desculpa. Eu achei que eu não ia ter erro. Calma, calma. Vou te ter. Segura na minha teia aí. Vamos pra um lugar seguro ali. Olha aqui. Na ilha ali, ó. Ai, meu Deus. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Estamos chegando. Chegamos aí, ó. Uh, respira, respira. Respira, calma. Ai, pera, pera. Ai, droga. E o tubarão aqui também, mano. Ai, não. E o tubarão aqui também. Ai, 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 ai. Agora ferrou, agora ferrou. Agora não sei o que fazer. Toma. Nossa senhora. Nossa, mãe. Toma aí, tubarãozão. Ai, droga, véi. Eu com a pessoa. Toma uma bazucada. Isso também. Bazuquei. Ai, droga. Não adiantou muita coisa não. Ai, caramba. Não, você não me salvou. Ocupado é você. Você me trouxe pra um lugar cheio de tubarão. Eu acho que você queria terminar comigo e fez isso de propósito. Lógico que não. A culpa foi daquele maluco, daquele pato ali, ó. Tô mirando nele agora. Eu vou estar dando... Ocupado é aquele pato pretino. Eu vou me vingar daquele pato, mas como que eu vou passar por no meio desses tubarões, meu Deus. Usei minha teia. Uhul. Nossa, caí. Nossa senhora. Deu certo. Cheguei aqui. Ah, tô lindo. Volta aqui. Nossa, ele tá com um barco. Ai. A minha aranha. Nossa. Porro. Ele botou um barco aqui, mano. Eu vou pegar ele. Pode deixar. Eu meto um pop. Olha aqui, né? A minha aranha. Ai, troca, 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 troca. Ele me sequestrou. Já sei. Eu vou... Eu já sei. Eu vou pegar aqui uma granada. Eu vou explodir esse barco dele. Ele vai ficar triste pra caramba e vai morrer e eu vou salvar a Arlequina. Aqui. Vou pegar aqui. Cadê? Granada, granada. Beleza. Vai, 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 vai. Explodir, vai, explodir, vai, explodir, vai, explodir, vai, explodir. Vai, 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 vai. Pronto. Uhul. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aventura. Valeu, falou e fui. Falou. E se você gostou desse vídeo de Ilha de Tubarões, eu posso...